Olá, o meu nome é Marta Blavos e sou aluna do mestrado de microbiologia aplicada na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. Recentemente, juntei o meu grupo Plantage aqui na faculdade, onde pretendo elaborar a minha tese de mestrado em colaboração com a professora Marta Vasconcelos. Mais ainda, encontro-me no âmbito do programa Erasmus+, onde irei participar de uma colaboração na Escócia, onde irei versar precisamente o meu tema de tese de mestrado. Assim, irei focar-me no impacto da aplicação do bioinóculos e da técnica de intercrop na produção e qualidade de luminosos. O que é que podemos esperar com isto? Espero, além de um crescimento pessoal da experiência Erasmus, poder provar que as ferramentas microbiológicas têm interesse e potencialidade para a resolução de muitos problemas na indústria agrícola e mesmo na nossa nutrição e, portanto, na nossa saúde. Obrigado. Obrigado.